De acordo com informações do Canal Rural, Minas Gerais vem ganhando destaque na produção de vinhos de alta qualidade. A técnica da dupla poda, empenhada no Estado, é considerada a mais promissora do Sudeste Brasileiro, razão do desenvolvimento das vinícolas mineiras, sobretudo no sul de Minas e na região da Mantiqueira. Para atrair investimentos e posicionar o setor, o governo estadual criou um regime especial, reduzindo a carga tributária do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços, ICMS, de 25% para 3%. Sob determinação do governador Romeu Zema, a Secretaria de Estado de Fazenda busca garantir competitividade ao setor. A Comissão de Política Tributária da Autarquia aprovou no início de abril o tratamento tributário setorial voltado a fabricantes da bebida, com a redução da carga tributária para 3%. O produto local ficará ainda mais competitivo, dando ao empresário condições de investir na fábrica, gerando mais empregos. Segundo o governo de Minas, a cadeia vinícola atrai o turismo, dinamiza o setor hoteleiro, de viagens, de transporte e aumenta também o comércio. Os fabricantes de vinhos que se enquadram no segmento, excesso os contribuintes optantes do Simples Nacional, podem solicitar a concessão do tratamento tributário setorial diretamente no sistema integrado de administração da receita estadual. Dados da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, de 2020, mostram que Minas Gerais contava com cerca de 50 fabricantes de vinhos. Hoje, o Estado já soma 100 produtores, com mais de mil hectares de vinhedos registrados. Ainda de acordo com a entidade, quando toda a área plantada estiver em produção, serão cerca de 4 mil toneladas de uva e 2,4 milhões de litros de vinho. A estimativa é que o mercado movimente 120 milhões de reais por ano. Desde 2000, já foram investidos, pelo governo do Estado, cerca de 10 milhões em projetos de desenvolvimento de técnicas de manejo, produção de mudas, montagem da vinícola e também análises enológicas. Ainda de acordo com a entidade, a gente vai ser investido, pelo governo do Estado, cerca de 10 milhões de reais por ano.